E olha, oportunidades de crescimento e equiparação de salários na iniciativa pública e privada, hein? Este é o objetivo do Grupo de Trabalho Interministerial, que está elaborando o Plano Nacional de Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres no país, Ana. É, e olha só, o grupo vai receber contribuições e fazer estudos para viabilizar a igualdade salarial e a divisão das responsabilidades no cuidado dos filhos. A proposta deve ser apresentada num prazo de seis meses. Com a participação de sete ministérios e da Casa Civil, o grupo será responsável por criar o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens. Além dos salários, o plano também deve discutir temas como condições e ambiente de trabalho, oportunidades de crescimento profissional, questões étnico-raciais e a divisão das responsabilidades no cuidado de crianças, idosos e pessoas com deficiência. A cerimônia, que marcou o início das reuniões do Grupo de Trabalho, contou com a presença da ministra das Mulheres e do ministro do Trabalho e Emprego, que vão coordenar as atividades da iniciativa interministerial e que também tem o apoio da Organização Internacional do Trabalho. Ao criar, ao instalar o grupo interministerial, ele é importante para monitorar, para discutir, para alavancar, para dar luz ao conjunto das informações, que só assim nós podemos dar passo significativo nesse processo. Quando a gente vai observando desigualdades salariais entre mulheres e homens, obviamente dentro de uma carreira você nunca vai encontrar isso. Mas se você olhar, pegar por qualificação, você vai ver que as mulheres vão ter em média um salário menor que os homens no setor público porque elas estão em carreiras que são remuneradas de forma diferenciada. Então, nesse sentido, a gente já observa que existe uma desigualdade, mesmo dentro do setor público, pelo tipo de carreira onde as mulheres acabam acessando. O grupo de trabalho foi criado em maio pelo governo por meio de um decreto presidencial e terá reuniões quinzenais. O prazo para a elaboração do plano é de seis meses, quando um relatório final deve ser entregue à ministra das mulheres. Temos percorrido o Brasil, escutando e dialogando com as mulheres brasileiras de diferentes idades, territórios, movimentos sociais, sindicais. As mulheres das comunidades rurais, das águas, das florestas, as quilombolas, as indígenas e as trabalhadoras que lutam incansavelmente para garantir o bem-estar de sua comunidade, suas famílias e de seus territórios. A Política Nacional de Igualdade Salarial e Laboral deverá olhar para todas essas mulheres em suas múltiplas diversidades.